Grid invertido, pilotos reservas na pista, premiação maior, várias ideias estão surgindo sobre as Sprints, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, as Sprints voltaram a ser o centro das atenções. Antes eu quero falar para você que nós tivemos um vídeo hoje cedo muito importante sobre Andretti, se você não viu, veja, porque é muito importante. Mas agora voltando às Sprints, temos várias novidades porque a Fórmula 1 está considerando mudanças radicais no conceito das Sprints, isso porque tem dividido muitas opiniões, o público no geral não gosta, as equipes não gostam tanto também, então existe uma insatisfação generalizada com as Sprints. Então vamos passar aqui pelas ideias, desde as mais famosas até aquelas que talvez tem um impacto menor e a que eu mais gosto também vou citar aqui. Essas ideias, lembrando, são ideias que aparentemente estão na mesa da FIA, ok? Não estamos falando aqui de nada absurdo, de coisa de internet, a gente está falando de coisa que aparentemente, de acordo com as matérias, a Fórmula 1 estaria disposta a colocar o grid invertido em pauta, só que não agrada muita gente, dentre fãs, chefes de equipe, etc, pilotos também. Por que? O grid invertido traz dois problemas, o primeiro é aquele que já é muito discutido da pureza da competição, você vai mexer na Fórmula 1, a Fórmula 1 não precisa desse tipo de entretenimento. O Toto Wolf tem uma frase interessante, ele diz que nas categorias de base o esporte segue o entretenimento, porque você tem que gerar esse entretenimento para o público. Na Fórmula 1 o entretenimento é que deve seguir o esporte e de certa forma eu concordo com ele, eu penso também dessa forma, eu acho que a Fórmula 1 tem uma coisa diferente, uma pureza diferente que atrai o público, justamente o fato de não serem carros iguais para todo mundo, de você ter as corridas ali de até duas horas e tudo mais, isso atrai o público. A Fórmula 1 tem um conjunto de fatores diferente das outras categorias e isso é muito importante, você vê que na Fórmula 1 são dois carros idênticos para todas as equipes, tem o campeonato de construtores ali bonitinho, campeonato de pilotos e tudo mais, então eu vejo também que a Fórmula 1 ela já tem elementos que fazem com que o público goste mais desse formato e isso inclusive tem estudos que falam sobre isso, que categorias ou competições no geral em que você tem 15, 20 pessoas podendo vencer e nas outras que você tem duas, três, o público gosta mais do de duas, três, porque tem mais rivalidade, rivalidade vende mais do que quantidade de candidatos a título, mas enfim esse é um outro assunto. A questão é, tem essa questão da pureza da competição e tem também a questão de você criar um problema com a classificação sprint, porque uma Red Bull da vida poderia simplesmente na classificação sprint fazer ali o décimo tempo para poder largar em primeiro no grid invertido. Você entende onde está o problema? Você tira a emoção da pole position, porque a equipe sabe que na prática ela vai largar lá atrás e se foi entre os dez primeiros. Por que que o grid invertido funciona nas categorias de base? Porque lá você tem um quali só e esse quali define o domingo e também define já a sprint invertido, então os caras têm que dar o máximo deles por conta do domingo e porque nas categorias de base os carros são mais iguais, você tem uma questão do entretenimento que o Newton Tootho falou, é diferente, a abordagem é diferente se você comparar com a Fórmula 1. Então a Fórmula 1 teria o que? Que se livrar desse problema do quali, se ela quiser colocar o grid invertido, porque senão o Verstappen vai fazer o décimo tempo e aí ele larga em primeiro, ou então você vai ter uma situação completamente tosca de nenhuma das grandes equipes querendo fazer um bom tempo. tempo. Imagina, você já imaginou isso? Chega ali no Q3 e ninguém quer fazer um bom tempo. Todo mundo fica parado na garagem, dá só a volta de instalação ali e tal, fica rodando sem nada demais. Olha que louco isso, que coisa maluca. Por quê? Porque você quer largar em primeiro e para ficar em primeiro você tem que fazer o décimo tempo. É uma coisa muito doida. Então esse seria o principal motivo para sprint do grid invertido, no caso, não ser uma boa ideia. Só que temos outras ideias na mesa. Uma das ideias que estão sendo discutidas é a de um patrocinador injetar dinheiro em premiações para os pilotos, para dar aquela incentivada. Pode até funcionar, mas isso vai depender do quanto vai ser pago e também de quantos pilotos vão receber esse bônus. Por quê? Porque hoje na sprint, se o cara tá ali disputando décimo sexto, décimo sétimo lugar, para ele aquela corrida e nada são a mesma coisa, porque não conta ponto no campeonato, não vai influenciar a posição de largada do domingo, não conta absolutamente nada para ele. ele tá ali cumprindo tabela. Então não tem nem por que ele pisar tudo que ele pode na sprint. Você entende que a sprint fora dos dez primeiros é um problema? E quando eu digo dez primeiros é porque os oito primeiros marcam pontos na sprint, mas às vezes o nono e o décimo estão próximos ali do oitavo, então para eles ainda vale a pena disputar um pouco. Mas do décimo primeiro para trás, é só um desfile de gala para a torcida. Não tem por que eles estarem ali, é só desgaste de equipamento. É uma ideia que essa aí do dinheiro tem que ser muito bem implementada. Você tem que dar uma bonificação muito grande para os pilotos para você incentivar o cara a querer sair de décimo sexto para a 15ª posição, para o cara querer disputar uma posição, entregar um entretenimento de alta qualidade e arriscar até mesmo uma batida, arriscar danificar o carro, o equipamento, sendo que você tem a corrida principal no domingo e tem a questão do teto orçamentário. Então existe esse problema também que eu não consigo ver sendo resolvido. Acho que você tem uma bonificação não é problema. Se um patrocinador quiser colocar ou estampar o nome dele ali nas sprints, no troféu da sprint e tal, pô, e dar um dinheiro a mais para os pilotos, legal, sem problema. Mas eu acho que essa ideia sozinha não resolve o problema das sprints de forma alguma. Agora vamos para a ideia que mais me agrada. Qual que é a ideia que mais me agrada? É a dos pilotos reservas. Uma ideia também que já é falada há muito tempo, mas que ela pode vir junto de outra ideia que está sendo colocada na mesa da FIA, que é a do campeonato à parte da sprint. Por que campeonato à parte? Porque o Verstappen foi campeão no sábado e a FIA não quer que isso aconteça. Tanto a FIA quanto a Fórmula 1, né? Não querem que isso aconteça. Então o que acontece? Se você consegue fazer do campeonato da sprint um campeonato à parte, já que você tem seis corridas, já é o suficiente para você fazer ali um mini campeonato. E se você consegue juntar isso com a ideia dos reservas irem para a pista, para mim seria muito bom. É a ideia que eu mais gosto. Por que? É uma corridinha ali de meia hora e quarenta minutos, os reservas vão ter tempo de pista, vão poder aprender como funcionam esses carros atuais mesmo, eles vão ter que correr com o carro de anos anteriores. Cada equipe teria que ter dois pilotos reservas para estar ali sempre esperando a sua vez. Isso funciona até mesmo para o reserva no simulador entender se está tendo correlação com o carro na pista ou não. Isso seria bom até para o desenvolvimento de carro, se é que você está entendendo a minha linha de raciocínio aqui. E claro, gera para o público também um fator novidade que você quer ver quem são esses pilotos, esses jovens pilotos, quer dizer, nem todos reservas são jovens, né? Mas esses pilotos que muitas vezes chamam a atenção. Aqui no Brasil mesmo, com certeza as audiências no sábado seriam altas por conta do Drogovic, ainda mais ali no início do ano como a Aston Martin brigando entre os cabeças, indo para o pódio. Imagina o Drogovic indo para o pódio ali nas corridas do início da temporada. Eu acho que chamaria atenção, geraria engajamento, geraria audiência para a Fórmula 1 no mundo inteiro. Você tem vários pilotos de nacionalidades diferentes que chamariam a atenção aí nas corridas de sprints. Tem um fator novidade legal, você não ia ligar a TV na sprint sabendo que o Verstappen, por exemplo, vai vencer, que o Verstappen é o Mr. Sprint, né? Ele venceu a maioria das sprints. Então essa dos reservas, para mim, é fantástica essa ideia. Você conseguiria colocar o fator novidade, você colocaria a molecada para correr, você colocaria um campeonato à parte para acompanhar, você teria dois campeonatos à parte, o que eu acho fantástico, acho fenomenal. Não mexeria com o tal DNA da Fórmula 1, você só teria esse campeonato aí dos reservas, que seria legal. Beneficiaria o desenvolvimento das equipes porque o piloto reserva ia estar ciente de como o carro funciona na pista real e também no simulador, para ele poder passar o feedback de como o carro está funcionando e como não está. Eu só vejo vantagens. Na verdade, para não dizer que só tem vantagens, a única desvantagem seria o risco maior do reserva bater o carro. Mas essa é uma desvantagem que eu considero até pequena, porque ali são pilotos profissionais, a galera tem superlicença, não são pilotos que estão chegando agora no automobilismo, são pilotos já experientes. Então você teria aí sim uma chance maior de um acidente, de uma batida, mas ainda assim é uma chance pequena. Então eu vejo muitos benefícios para a categoria, para nós fãs, eu vejo realmente com muito bons olhos essa ideia dos pilotos reservas. Provavelmente ela não será implementada porque o papel da FIA e da Fórmula 1 é dificultar a vida, né? Não é você facilitar as coisas, regulamento, facilitar as coisas para os fãs. Para cada acerto que eles têm, você tem dois erros. Três erros, né? Que eles cometem. Mas eu vejo com muito bons olhos essa ideia e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você concorda comigo que essa seria a melhor abordagem para a categoria? Ou você tem uma outra visão às vezes do grid invertido? Ou quem sabe até mesmo de tirar as sprints? Volta para o esquema anterior normal, faz ali TL1, TL2, TL3, aí você tem o quali e tal. O esquema normal que a gente está acostumado até o quê? 2020? Eu acho que as sprints começaram em 2021, correto? Eu posso estar enganado agora, minha memória é péssima, não vou lembrar exatamente qual foi o ano que iniciaram as sprints. Mas então, qual a abordagem que você gostaria de ver na categoria? Sem contar também o outro fator que eu não citei aqui, o fator imprevisibilidade. Porque não necessariamente o piloto que estaria ali na Red Bull ia estar vencendo. Às vezes o cara da McLaren ia vencer uma corrida, entendeu? Porque você vê que o carro da Red Bull é muito complexo, é um carro muito difícil de pilotar, o Pérez mesmo sofre bastante. Então nada garante que nesse campeonato paralelo a Red Bull venceria também. Imagina, no campeonato paralelo você tem ali uma McLaren, uma Mercedes, uma Ferrari disputando ferrenhamente o título, o campeonato simbólico. Você não precisa fazer um mega evento, um mega campeonato, mas esse campeonato simbólico da sprint. Pô, pra mim seria legal pra caramba. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1 e também entrar na Instant Gaming pra comprar seus jogos, gift cards. Pelo link do canal você consegue um belo desconto e ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!